Tudo demais, né? Quando ele chega, fala pra ele Tranquilo, Zão Tranquilo Tadinho Tá mais rápido que eu, meu Tô com maior vontade ali, mano, tô cheio de medo Tá pra falar não, velho Ai, tô com menor ali com o mundo baseado na hora do lado do lado Olha Aí, vai neles, já Aí, coixão, tá com a luz Tem uma onda aqui, ó Uhul Aí, Rui Aí, tá quente chique, né? Não dá isso Não dá Pega, pega, pega Pega, pega, pega Você tá pegando não, vai ficar maluco Ué, viado O quê? É assim Tá pegando, não, vai ficar maluco Aqui, ó Ui Ui Que capoadona na ponta Ei, Ui Olha o descregão da boelha de cima Que a boelha é ruim no dia, velho Bruto hoje Bruto Vai ser um barco, velho Vai ser um barco Vai ser um barco, velho Vai ser um barco Bruto tá desligando Bruto Bruto não se desce não Ele é nadar Cali